Casa Design, oferecimento B&M Nordif Iluminação, Verde Vida Paisagismo, Eviva Natal e Milênio Móveis e Objetos. Olá, eu sou Luziane Paulino e eu me chamo Marcelo Moura. É um prazer estarmos juntos novamente em mais uma edição do programa que leva a inspiração para a sua casa. O Casa Design de hoje é uma edição especial com a cobertura completa do lançamento do Natal Encantado da Milênio Móveis e Objetos. Nos dois primeiros blocos você vai conferir matérias que fizemos durante o evento, mostrando um pouco dos produtos, apresentando novidades e depoimentos de quem compareceu. E para saber mais detalhes sobre o Natal Encantado 2018, eu conversei com a grande anfitriã da noite. A gente encerra o programa com esse bate-papo bacana. É o que você confere a partir de agora, no Casa Design, gravado semanalmente aqui, na Milênio Móveis e Objetos. No dia 5 de outubro, a Milênio Móveis e Objetos abriu as portas para a linda festa de lançamento do Natal Encantado 2018. Nada melhor do que reunir tanta gente boa numa noite para a Lada Especial. Quer saber como foi? Acompanhe a cobertura. O mês de dezembro ainda não chegou, mas a Milênio Móveis e Objetos já deixa todo mundo no clima das festividades com o lançamento do seu Natal Encantado. Os anos se passam e a loja surpreende cada vez mais. Com o Natal Encantado, a Milênio se transforma. Quem visita, fica maravilhado com árvores de diversos tamanhos, guirlandas, presépios, além de bolas e enfeites para todo gosto. Pois só a Milênio oferece a maior variedade de produtos, com a opção de deixar a sua decoração personalizada, do jeitinho que você imaginou. O Natal Encantado é, de fato, encantador. Ninguém melhor para dar esse testemunho do que arquitetos, clientes, amigos e parceiros. Eu estou no lançamento da coleção de Natal da Milênio Móveis e Objetos. E eu pergunto a Roberta Pimenta, o que é que está achando, Roberta? Acho que está tudo muito rico, né? Tudo muito bonito. Eu acho que esse clima de Natal é muito acalentador para esse momento. Inspirador, né? Inspirador, assim. Dá um aconchego, dá um ambiente de casa, de família, de reunião. Então, acho tudo muito gostoso que está aqui. Du, está de parabéns. Está tudo lindo. E assim, o Natal já começou. Você que está aí, venha para a Milênio conhecer essa nova coleção de Natal 2018-2019. E quem está aqui conhecendo a coleção de Natal Milênio Móveis e Objetos é a arquiteta Ana Luísa Oliveira. E aí, quais são as impressões desse lançamento? Bem, todo ano essa loja se supera. A gente vem com expectativa e quando chega aqui fica encantada. A loja está linda, tem muito, muito produto bacana. Com certeza o Natal da Milênio encanta a todos. Encanta. E vai inspirar as famílias a terem um Natal de muita alegria, de muita paz, não é isso? Com certeza, com muita luz. E vale a pena os clientes virem a loja. Eu sempre indico, porque a magia do Natal é justamente a decoração, né? E aqui dá show. Gosto muito. É, muda completamente o ambiente. Vem aqui na Milênio conhecer. Encontrando aqui no Natal da Milênio as arquitetas Sheila e Gracita Lopes. Quais são as impressões desse lançamento de Natal da Milênio? Eu acho que a Milênio sempre arrasa e sempre inova, né? Porque ela sempre está trazendo coisas muito bacanas de Natal pra gente, sabe? Está sempre trazendo coisas inovadoras que muitas vezes você nem pensaria em usar no Natal, mas você vê que fica bem, que você pode misturar com coisas mais tradicionais. E aí já começa a trazer esse clima que todo mundo gosta de final de ano. Muitas vezes a gente acha até cedo, mas diz, ah, mas é que bom, vai chegar Natal, já vai chegar Natal, você já lembra do Natal. E eles estão sempre aqui presentes. Tudo começa com antecipação, pode vir, né? Que já está quase na hora, mas dá pra fazer com calma, dá pra escolher as coisas com tranquilidade, montar sua árvore, né? Já aproveita e dá uma repaginada na sala e monta o Natal. A gente já anotou, tá? Chegou, né? Vamos arrumar. É isso aí, é o Natal da Milênio Móveis e Objetos. Eu estou com a arquiteta Pauliana Albuquerque e eu pergunto, o que é que você achou da coleção do Natal Milênio? A coleção está incrível, como tudo que a Milênio faz, não tem como não se encantar com cada detalhe. O Natal da Milênio sempre é um sucesso, então, assim, não era de se esperar uma coisa inferior, né? A gente sempre espera uma coisa nova da Milênio e eles sempre se superam. E é isso que a gente encontra aqui, só falta você vir aqui. No lançamento de Natal da Milênio Móveis e Objetos, nós estamos aqui com os maiores blogueiros de decoração e afins. E aí eu queria saber a impressão de vocês, de alguns, não dá pra falar com todo mundo, do que vocês acharam aqui desse lançamento dessa coleção de Natal Milênio. A Milênio Móveis e Objetos é uma referência em relação, quando a gente fala de decoração natalina, né? Todo ano tem esse, posso dizer que é quase praticamente um show, falando de loja. Então tem pra todos os gostos de tipos de decoração e bolsos também. A Milênio tem várias coisas também que são acessíveis, o que surpreende o público, porque é uma beleza que encanta e tem um preço também ótimo. Tem pra todos os gostos e a loja tá incrível, a coleção de Natal é linda, dá pra decorar cada cantinho, com certeza. Isso é uma beleza acessível. E é bom essa antecipação do Natal, que as pessoas podem se preparar, dar um tapa no visual da casa e também fazer a decoração de Natal, não é isso? Justamente, e é isso que está acontecendo. A tendência é justamente essa, é lançar a coleção de Natal antecipada, porque todo mundo gosta de arrumar a casa. É um momento festivo, é uma época que todo mundo se prepara, então quanto mais cedo, melhor. E a Milênio vem com essa inovação, essa proposta de antecipar o Natal, você se programar, inclusive levando as peças pra sua casa. Ele tem esse trabalho de montar a árvore pra vocês, né, o que é um diferencial e muito bacana que a Milênio tem. É isso mesmo. Então, o Natal é um momento de renovação. E renovação da casa, da decoração, da inspiração do Natal. Então, venham na Milênio conhecer a coleção de Natal 2018 e 2019. Estou agora no Natal Encantado da Milênio com a arquiteta querida Loyola Leilani. Então, o Natal Encantado da Milênio é mesmo encantado? Encantado sim, a loja está muito linda, a Milênio vem inovando a cada ano, as árvores estão lindas. E eu acho que é um momento, assim, de um período que vem pra unir, reunir as famílias. Então, se você quer aí uma árvore muito linda, adornos pra Natal, pra ajeitar aí sua casa com todo carinho, vem pra cá, vem pra Milênio, tá muito linda a loja. É isso mesmo, porque nós temos tempo ainda até o Natal, então dá pra programar a montagem da sua árvore até lá, aqui na Milênio, móveis e objetos. Amigo, diga aí, você gostou da festa? Tudo perfeito, Lu, mais uma vez a Milênio trazendo o melhor Natal da cidade, estava tudo perfeito. Obrigada, Marcela, a gente sempre acha que Natal não vai ter novidades, né, mas a gente sempre consegue surpreender, né? Sempre, a Milênio sim, a Milênio e você, Luziane. Obrigada, amigo. O Casa Design faz um rápido intervalo, mas depois dos comerciais a gente continua com a cobertura especial do lançamento do Natal Encantado 2018. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Obrigada, gente.